Agora, meus amores, a Tia Kisla vai enviar para vocês duas atividades. Uma trabalhando, tá? A sílaba MÓ ou MÔ, tá bom? Pode ter esses dois sons, ó. MÓ ou MÔ, tá bom? Que é a sílaba M com O, combinado. E a Tia Kisla também vai enviar uma atividade trabalhando a sílaba MU, tá? Que é M com U, combinado, ó. MU, tá? Então, ó, primeiro, ó, será essa atividade aqui, da sílaba MÓ ou MÔ, ó. M com O, tá bom? Então, ó, a Tia Kisla colocou aí na atividade um espaço com várias sílabas. E vocês terão que encontrar e fazer, ó, um X na sílaba MÓ ou a sílaba MÔ, tá? Que é M com O, tá bom? Depois, a Tia Kisla colocou também lá embaixo uns quadradinhos onde vocês irão treinar a escrita da sílaba, tá? Então, ó, Tia Kisla já começou. Agora, ó, é a vez de vocês, tá bom? Coloquei também lá embaixo duas figuras. A figura da mola e a figura da moto. E vocês terão que pintar, tá? A palavra que representa essa figura. Então, a Tia Kisla colocou embaixo de cada figura duas palavrinhas. Vocês terão que identificar qual é a palavrinha que representa essa figura, tá? Então, ó, MOLA. A Tia Kisla vai colocar aqui a palavrinha MOLA, ó. Letrinha M, depois a letrinha O, a letrinha L e a letrinha A MOLA. E aí? Qual é a palavrinha? MOLA. Encontra a palavrinha MOLA lá, ó, e pinte, tá bom? Depois, MOTO, não foi? Agora, ó, MOTO. Vamos ver, ó, letrinha M, letrinha O, letrinha T e letrinha O. Aonde tá lá a palavrinha MOTO? Encontre, ó, e pinte, tá bom? Combinado? Então, caprichem aí. Agora, meus amores, nós vamos, ó, realizar essa atividade aqui. Trabalhando a sílaba MU, M com U, tá bom? Então, nessa atividade, a Tia Kisla colocou aí um caça sílabas. E vocês irão encontrar e circular todas as sílabas MU, tá bom? Ó, M com U, tá? Lá embaixo também a Tia Kisla colocou algumas linhas. Em cima dessas linhas, vocês irão treinar a escrita da sílaba MU, tá bom? Então, ó, caprichem aí, tá bom? Coloquei também na nossa atividade, lá embaixo, a sílaba MU em destaque. E vocês vão pintar as figuras que começam com a sílaba MU. Coloquei aí, ó, três figuras. Coloquei a figura da mula, do muro e das luvas. Então, ó, vocês terão que identificar quais são as figuras que começam com a sílaba MU e pintar. Vamos ver aqui o nome de cada figura, a palavrinha que representa o nome de cada figura? Ó, MU-LA. Letrinha M, letrinha U, letrinha L e letrinha A. MU-LA. Agora, MU-RO. Ó, letrinha M, letrinha U, letrinha R e letrinha O. MU-MU-RO. Agora, LUVAS. Letrinha L, letrinha U, letrinha V, letrinha A e letrinha S. E aí, LUVAS? Será que LUVAS começa com a sílaba MU? Então, ó, prestem bastante atenção, tá bom? E pintem só as figuras que começam com a sílaba MU. M com U. Combinado? Caprichem aí, meus amores. Ó, beijos. E amanhã estou de volta. Tchau, tchau.